E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de vida de TechTi da nossa série Retro Hardware Olha só, vamos trocar o cooler aqui do nosso computador, esse Atlon 950 Que está com a Voodoo 4 Eu estou achando ele aqui Ele está esquentando bastante, às vezes ele está instável, até trava Congela assim, não chega a travar, mas ele dá uma congelada aí nos programas Aí às vezes tem que dar um Ctrl Alt Del para fechar E eu estou desconfiado que é a temperatura Ele está aqui em estoque, sem mexer nada, sem usar nenhuma aplicação E está com 48 graus Vou colocar esse cooler aqui pessoal, que na época era um dos melhores Esse VECOM Eu lembro que eu usei ele uma vez, se não me engano, no Atlon 1800 que eu tinha E ele resolveu uma parada lá, ele baixou de 56 graus na época para 42 No máximo, ele chegava a 43 usando Então vamos trocar ele aqui Vou usar essa pasta térmica aqui, dessa... não sei se é muito boa Mas vou usar essa aqui, CDA E olha só pessoal, a diferença deles aqui A diferença de tamanho Então vamos ver quantos graus que vai abaixar Vamos analisar aqui, esse processador Aqui ele é um Atlon 950 Pode ver que o die dele não está perfeito, está vendo? O die é essa cabecinha aqui, essa parte... Cerâmica aqui, para ver que tem quebradinho aqui no lado Então isso aí, alguém que trocou esse cooler aí Ou fez alguma coisa e tirou... não teve o cuidado Então isso aí é bastante perigoso É... a pessoa não colocar o cooler direito e quebrar Ele tem essa parte aqui, ó Essa saliência aqui E muita gente pode colocar ela errada aqui, ó Ao contrário, se colocar ao contrário E o die não encostar aqui certo Pode ver que tem que ter um sinal aqui De que já tentar colocar ela errada, ó Se colocar errada aqui, é pouco segundo, ele já queima Esse passador aqui é bem conhecido por queimar fácil, né? Se ligou ele sem cooler, é 10 segundos, já era Acho que nem chega a isso Então vamos colocar aqui a pasta térmica Eu gosto de colocar assim, vai só um pouquinho aqui, ó E um pouquinho aqui, no meio também, ó Aí espalho um pouquinho com o dedo Galera vai enchiar aí, mas é, eu faço assim Sempre fiz Então, pasta térmica, aplicação raiz, é com o dedo mesmo Aqui, ó, tá vendo esse restinho que sobrou? O técnico raiz faz isso aqui, ó Vai debaixo da mesa e limpa Aí pronto Mesa de técnico raiz é cheia de sinal de pasta térmica assim, ó Então vamos colocar aqui Agora com um pouco de cuidado Verificando a parte certa aqui, ó Da saliência ali, ó Do soquete Vamos encaixar aqui, de um lado aqui Com a mão só é difícil, mas agora eu volto aqui, pessoal Bom, pessoal, coloquei aqui Vou até organizar esse fio aqui pra cá, ó Coloquei ali Verifica se não tem nenhum cooler atrapalhando Pode ver aqui, ó Do outro lado também Vendo que dependendo da placa-mãe Tem alguns Tem alguns capacitores aqui, ó Que chega e fica Bem encostado, né Porque a placa-mãe Ela não é acostumada Com um projeto de cooler desse tamanho, né? Não é feito pra isso Principalmente essas mais antigas Depois as mais novas vinham Mais certinho, né? Sem esses cooler Esses capacitores nesse lugar aí Então vamos testar aqui e ver, pessoal Colocamos ele aqui, pessoal Olha só Deu uma diferença boa, né? Até no visual aqui Combinou com a frente do gabinete, ó Típico gabinete dos anos 2000 E em estoque aqui 31 graus Já tem uns Tempinho já que ela tá funcionando E olha só E vamos rodar um jogo aqui, pessoal Pra ver realmente A diferença, né? Em estoque Ficava lá 48 graus, né? Dependendo Do tempo, né? Não tá calor agora Mas dando 48 graus Vamos rodar a demo aqui do Quake Pra forçar o processador E aí vamos reiniciar aqui Sem corte Pra vocês verem a diferença Então na época Falei pro 2000 2004 Nessa época mais ou menos Na época dos Atom XP Esse cooler aqui Era um dos melhores, né? Economicamente falando Nós tínhamos também Nós tínhamos também o Thermaltech Mas o Thermaltech Eu achava ele muito barulhento Era um barulho Muito Encomodava bastante E tinha outros coolers E tinha outros coolers também Que não tinham desempenho Igual esse Aí pode ver aí, pessoal O processador forçando Tudo Na alta Aqui Agora vamos lá Reiniciar E já entrar no setup Tudo bem rapidinho Top Apertar o Dell Aqui Agora vamos Help Esse help status E olha só 38 graus Do mesmo jeito Mas Diferença Que Rodando Forçando Forçando O CPU Se forçasse Aquele outro Ficava bem mais quente Aí Ele está Mexendo ele aqui Na mão E ele está bem Frio A parte de alumínio Então é isso aí, pessoal Conseguimos baixar 10 graus Somente mudando Trocando aí O cooler E a pasta térmica Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Se gostou Já dá um like Se inscreva no canal Quem não é inscrito E confere aí O conteúdo Retro Hardware Beleza Um abraço A todos E falou Uou Tchau Tchau Tchau, tchau.